Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA 2K, vocês já sabem, a série por um dia está de volta, e hoje com o Nikola Jokic, o MVP da temporada da NBA, o melhor jogador da temporada. Tchau, tchau. Hoje estamos com ele, e eu vou tentar fazer a simulação aqui do jogo dele, tudo que ele faz aqui em quadro durante as partidas, eu vou tentar replicar aqui nessa série que eu gosto muito, que me dá a oportunidade de jogar com jogadores diferentes que eu nunca controlo ou nunca jogo do lado aqui no NBA 2K. Se você quer me ajudar a escolher o próximo episódio, não esqueça, tá? Link na descrição aqui, o primeiro link na descrição e também o fixado, vai lá no meu Instagram, os stories hoje, tá? Na publicação desse vídeo, vai estar lá pra você votar nas opções do próximo vídeo que deve sair na terça-feira que vem, certo rapaziada? Então vamos começar, que eu tô bem ansioso pra jogar aqui com o Nikola Jokic, o MVP. Mas eu prefiro jogar aqui contra eles justamente porque gosto muito, né? Olha aí, cara, eles mostram agora os jogadores machucados, né, cara? O Murray tá machucado aí também, ó. Olha só que maneiro, né, velho? Não tinha, não me lembro de ter visto isso aqui antes. Bom, ele não vai jogar e hoje é o mesmo elenco, né? Os mesmos times que se enfrentaram nos playoffs vão se enfrentar aqui hoje também, durante essa partida. Eu vou controlar aí o Jokic, o MVP. Vamos ver como é que ele vai se sair nesse jogo. Vamos embora, o jogo começou aqui, cara. Eu fico bastante feliz de jogar, bastante empolgado pra jogar esse... Olha, olha, olha o Lillard, olha o Lillard já se animando. Gosto bastante de jogar esse aqui porque me dá opção, me dá oportunidade de jogar com jogadores que eu nunca... Ó, ó. Pra três! Jogadores que eu não tenho a oportunidade de jogar, né, cara? Não controlar, é tipo, muito difícil. E também, alguns times que eu nunca joguei. Por exemplo, o Denver, eu nunca joguei no Denver, né? Eu joguei, meu Deus do céu. Vambora. Rapaziada, não esqueçam de seguir também, né, cara? Eu sempre tô avisando isso aí porque tem uma galera que já me seguia antes e aí não tá sabendo que eu voltei pro Twitter, mas eu tô com um novo Twitter agora. Ih, ih, fake. Ih, subiu pra bandeja. Eu tô com um novo Twitter agora, tá, cara? Então sigam lá. Tá passando aí na tela pra vocês, Jogados, é só procurar lá no Twitter. Sim, o meu antigo Twitter caiu, infelizmente, mas eu explico tudo o que aconteceu por lá então sigam no meu novo Twitter, certo? Vambora. Olha o campaz, o Murray não tá jogando, né? Vocês viram no começo que ele tá machucado, inclusive aqui também. Esse foi um jogo dos playoffs, uma série em que o Denver venceu o tribole... Eita, olha aí, ó. Oito a sete, o jogo começou aqui divertido, diferenciado. E o Lillard, olha o Lillard passando fácil pelo... Ah, eu não acredito que deram falta nisso. Vambora, passe por time, não era um Gordon, né? Vem comigo. Boa. Na parede. Eu vou dentro, eu vou chamar no low post aqui, ó. Vai. Vambora, do corner. Pra três. Campazos. Vamos. Cara, é... Eu vou falar pra vocês que jogar como de pivô... Muita gente me pede, inclusive, pra jogar de pivô, inclusive... E eu tenho pensado nisso, de fazer uma carreira de... Que bom aí. Fazer uma carreira no Maikari de pivô. O que vocês acham, cara? Eu acho um pouco repetitivo. É muito screen e rebote. Eu faria uma carreira de pivô se fosse parecida aqui com o Yokish, tá ligado? Que é a remessa, que faz uma jogada... Ó, que é bom dar assistência. Meu Deus do céu, cara, que joga só pra me foder, né, cara? O que vocês acham? Vocês acham que... O quê? Ah, não. Ah, não. Eu tava falando, né, velho, que... Eu tenho vontade de fazer uma carreira de pivô. Eu não tenho uma carreira de pivô. É a única posição que eu não tenho uma carreira assim. Porque eu não tenho uma carreira longa, uma carreira boa de pivô. Então, eu tenho pensado nisso contra o Q22, além do Kobe Jr, né? Muita gente me pergunta, o Kobe Jr, ele vai voltar... É a minha ideia dele voltar para o Q22 quando estiver perto do lançamento, inclusive... A carreira dele vai voltar e eu tava pensando em fazer o Kobe Jr nos Q22. Ou um pivô, cara. O que vocês acham? O que vocês acham que deveria ser... Olha aí, ó, low push. Low push, fake. Fake na bandeja. Olha aí sim, hein. Que jogadinha. Um passe curtinho. Vambora. Vou chamar aqui no low push. Ah, não. Pirulito roubado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha o Mocallum. Olha o Mocallum. Olha o Mocallum ali no mid-range. Muita calma. Tava fazendo a screen toda de errada aqui, né, cara? Meu Deus do céu. Vem. Vambora. Calma. Vou puxar o arremesso. Ó, caiu. Vamos. Joker. Acampado. Fez curtinho ali. Olha, calma. Que passe horroroso, hein. Chamando um giro aqui pra cima do canter. Olha o passe. Meu Deus, que passe. Meu, tijolou. Eu não acredito. Nove pontos. Seis rebotes. Dois instâncias já. Para o Joker. Meu. Ai, como é que eu me peguei, cara? Tô com um takeover, hein. Takeover de... Ai, marca essa bola, filho. Tem que chegar junto na marcação. 31 a 22. Aí vai complicando aqui no primeiro quarto, hein. Takeover de... Tipo o scorer, né. O que é muito bom. Dá pra fazer uma brincadeira, ó. Mais dois pontos pra ele. Saindo aqui no pick and roll. Saindo no pick and roll. Não virou rápido. Não virou rápido. É uma coisa que eu tenho que me acostumar, né, cara. Eu não jogo muito de pivô. E essa defesa do garrafão ainda, pra mim, é um pouco mais difícil, né. Mas tá bom. 33 a 24. Time out. Tô no banco, né. Então vou deixar a visão pra vocês aqui, ó. Como que tá rolando essa brincadeira. Lembrando a vocês, né. Muita gente tem me perguntado nesse... Nesses episódios, muita gente tem me perguntado como jogar com um jogador só. Eu vou fazer um vídeo explicando como jogar com um jogador só. Se você quiser jogar com qualquer jogador da NBA, você consegue controlando ele. Só que tem prós e contras pra fazer isso. Inclusive, acho que a 2K deveria lançar um modo só pra fazer isso, né. E eu vou ensinar a fazer carreiras também, só com um jogador, caso você tenha. Então, logo, logo, deve sair um vídeo aí explicando como funciona esse esquema. Beleza? Olha o Lilas. Olha o Lilas. Meu Deus do céu. Botou o cara no post, eu do nada. Acho que eu jamais concluí em seu nome, não me engano Lula do Lata O Lula de Posteiro do Sul Vem, 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 vem Tá fazendo Carmelinha aqui, ó Vambora, low post com o Carmelo Anthony Ó, ó, ó Fake, fake foi lá em cima Completou mais dois pontos Esse estilo aqui do Yokich eu tô gostando bastante, cara Joga no post Tem seu arremesso confiável Principalmente é muito bom no pleno Eita Na 3 17 pontos, doba o double já pra ele, né Será que eu consigo um triple double aqui, se eu conseguir Dar algumas assistências Olha o campanço No giro, no giro Olha a jogadinha aqui, jogadinha Mais dois pontos Na verdade ali não era o campanço, né velho Ó, calma, segura Passa lá dentro Porter Junior Porter Junior, Porter Junior Vai forçar Vai no passo Vai ter que subir No posse do Porteiro Já vi que ele conseguiu a separação do Carmelo Anthony Chegamos no placar, hein 46 a 44, estamos vivos Olha o McCollum Tendo que marcar aqui o Cobbton Ai Olha o Will Ele perdeu, ele banha a cara Ele castiga Olha o McCollum Chegou a defesa Bate a mil, vambora Fica a acelerar Fica a acelerar Olha o Yokich Olha o Jockey Passe lá dentro Soltou aqui fora Sai aqui do gargão Pando a 3 segundos Passe no midi E aí Para mais dois pontos Arremesso dele é confiável Muito confiável 19 pontos 12 rebotes 3 assistências Está bem no jogo E o jogo que está disputado até o momento Olha o McCollum Meu Deus Olha o McCollum Olha esse time Muito bozo, velho 512 a 46 13 rebotes já Essa é a minha maior preocupação Em jogar de big, velho É muito rebote, né, cara Aqui no 2K é muito rebote Olha isso Para eu ter uma carreira de 20 rebotes Eu acho que é muito fácil, tá ligado? É, não sei Eu acho um pouco para repetir O que vocês acham? Deixem nos comentários Não esqueçam de dizer nos comentários Se vocês gostariam de ver uma carreira de pivô Nunca tive uma carreira de pivô Que longa não Olha ali, agora é o Campasso Agora é ele Agora é ele Ele foi para a bandeja Mais dois pontos No canter Olha o passe No Gordon No Gordon Meu Deus Tijolo Tijolo atrás de tijolo 19 pontos 13 rebotes Tijolo atrás de tijolo Ele vai voltando devagar Olha uma coisa Aí ele castiga Esse outro gol está castigando 62 a 48 Paramos de pontuar, hein Paramos de pontuar Vai acabar E eu tive que forçar 62 a 48 No halftime Acaba aqui O primeiro tempo Olha o MVP da temporada, hein Vambora Voltamos aqui no terceiro quarto 66 a 53 Dá para votar ainda para esse jogo, cara Está bem legal jogar aqui com o Yokich Está uma dinâmica bem diferente Nossa, o cara não errou, cara Está a dinâmica diferente Não esqueçam De me seguir lá no Instagram Jplay Só para pesquisar lá Ou o link na descrição Para votar hoje No dia que sair esse vídeo Tem uns stories lá Além de umas outras stories Tem uns stories para você votar No próximo jogador aí Desse episódio De por um dia, certo? Você pode deixar aqui nos comentários Também que eu vou estar sempre olhando Mas a votação É lá no Instagram Não esquece Então de dar uma seguida lá E votar no Instagram, beleza? Olha o Lillard Olha o Lillard No meio de frente Olha o Lillard No meio de frente Vai subir na vantagem E aí complica Olha aí, complica Rebote é meu aqui, ó 17 rebotes, né É o que eu falei Mais complicado Olha aí, ó Ai, calma, velho Calma, velho Ó, o low post Fake Meu Deus Meu Deus Tava marcado E eu consegui finalizar Mesmo assim Olha o Paul Saindo do Ai, saindo ali Da escruinha Bote, vambora Fiz o box certinho E ele tem esse brilho starter Esse passe rápido dele Olha lá Passou E foi pré-cravado Olha o kit Ele sabe fazer também Mais uma vez aqui Com o takeover De post-core Esse é o melhor takeover Pra jogar na carreira Provavelmente, né Dá pra fazer uma brincadeira Olha o Porto e Junior Vai vir a screen Porto e Junior Bate na massa, garoto E o Hunter Calma Dobraram No corner Pra 3 7 a 64 Dá pra chegar ainda Se a gente der uma forçada Vem comigo aqui Vai ter que entrar no jogo Ai, era pra ter remessado Filho Olha o screen Todo errado aqui O que eu tô tentando fazer Calma Belo passe Vai ter que forçar 7 segundos Vou entrar Olha ali Na wing Sozinho 1, 2, 3 Eu acho que esse é o meu estilo de pivô Esse é o estilo de pivô Que eu provavelmente me divertiria bastante Fazendo live Eu não sei se vocês iam gostar muito Que é uma gameplay mais paradona Mas é diferenciada É bem diferenciada Eu tô gostando Tô gostando Olha o passe lá dentro Olha o Hunter Olha o passe do core Olha isso, velho Olha isso, velho Rebote Bora 21º rebote Se vocês assistem Eu acho que eu vou buscar o Tripodoro aqui Dá pra sonhar Vem comigo aqui Passe dentro Eles dobram bastante aqui Quando eu tô no low post Fake Fakes passando por baixo da bandeja 8, 6, 7, 4 Olha, eu tô marcando o Poil, velho Isso tá errado isso aqui Não, professor Ah, isso aqui tá errado, velho 27 pontos 21 rebotes Olha Meu Deus, cara Já ia fazendo besteirinha, né 22 segundos pra acabar o terceiro quarto Cara, passou muito rápido Passou muito rápido Eu não percebi Não esqueçam de seguir lá na Twitch, hein Live todos os dias A partir das 5 horas Jogando NBA 2K Vendo melhores momentos da NBA também Falando muito sobre a NBA no geral Todos os dias às 5 horas na Twitch O link está na descrição aí pra você Seguir e acompanhar Gameplay de NBA 2K E outros jogos também, né Eu jogo só carreira Carreira treinador Jogo bastante lá também Faço reconstrução na Twitch Jogo outros games Jogo online também no 2K E outros jogos também Acompanhado FIFA E outros games aí Multiplayer, certo? Acabando aqui o terceiro quarto Vamos para o último Infelizmente, tá passando muito rápido Olha o Mocombo Olha o Mocombo O Mocombo O Mocombo está com o takeover, hein Aí vai complicar aqui um pouquinho Olha o Lillard Olha o Lillard Olha o Lillard, velho Nossa, o Mocombo está saindo meio torto aqui, não? Olha o passo Campazo 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 Meu Deus E o Mocombo também é uma bandeja Que risco 108,87 Eu voltei aqui Já tinha corrido bastante o último quarto E a vantagem aumentou, né A vantagem aumentou bastante Peguei Calma Ai Complicado Vamos 110,87 Complicou muito aqui a nossa situação Praticamente impossível puxar aqui Não sei o que Calma Vambora Para três Campazo A não ser que sejam balas de três aí Infinitas, né Mas é difícil 114 a 90 E o Kitsch não está feliz Apesar de uma bela partida 27 pontos 22 rebotes 7 assistências Eu não marquei tão bem assim no garrafão Até porque Não estou muito acostumado a fazer esse tipo De jogo E o fake Olha o fake subiu ali para fazer mais dois pontos Mais dois Olha essa defesa Olha essa defesa Olha essa defesa, cara A defesa homem a homem está nessa A defesa homem a homem está com esse buraco Olha o Gordon Calma Subiu por cima do córner Tomou mais dois pontos 31 pontos 20 pontos de vantagem aqui Ai, velho Olha essa Ai que eu falo, mano Ai que eu falo Não conseguimos parar o Lilas, né Não que alguém consiga parar o Lilas Mas Nem incomodar A gente incomodou direito Bola lá no córner Tá cheirinho, gente Agora Agora Você quer entrar no jogo Agora Agora Olha o Gordon Com sete pontos só Olha essa screen, cara Que não sai certa, meu Deus do céu Mais dois Mais dois Tive que fazer tudo, né 33 pontos 23 Cara, oito assistências Acho que dá para buscar um triple double aqui Acho que dá para buscar um triple double aqui Campazo Calma, Campazo Vamos para três Bling Para três É, o jogo aqui acabou, rapaziada Acabou Meu Deus Os caras não conseguem parar o Lilas De jeito nenhum 36 pontos 23 rebotes 33 para o Lilas Está massa Spring Campazo Foi e voltou Vamos chamar o Gordon Vou tentar aqui Acelerar duas assistências para ele Vambora Agora que ele quer entrar no jogo Nona assistência Estou muito perto aqui do triple double Mas nada feliz com o resultado Vambora Mais um aqui com o Gordon Do pick and roll Passe lá Showtime Tá bom É isso aí, rapaziada Estou no banco aqui Vendo o finalzinho do jogo Olha o canto Bom 126 a 168 O placar É importante Não vou dizer que não é Não queria perder Mas O legal aqui É você controlar O jogador Em situações diferentes Cara, cara Quando que eu teria Uma oportunidade De controlar O Yokich O MVP da temporada O MVP da temporada O melhor jogador O melhor jogador da NBA Hoje O melhor jogador da temporada Regular Quando que eu teria Acho que nunca Acho que nunca Jogaria com o Denver E não jogaria no Denver No Mike Carrey Tão cedo também Então é por isso que eu gosto Bastante Dessa série aqui Por um dia Que eu pego um jogador E jogo com ele Eu tento simular O jogo dele Não esqueçam então De ir lá no Instagram E dar uma conferida nos stories Que lá vai estar A votação Para você escolher Qual é o próximo jogador Aqui do por um dia Que deve sair aí Acho que na terça-feira Devo gravar Entre amanhã Ou domingo E sair na terça-feira O próximo episódio aqui Junto com outros vídeos Também do Mike Carrey Certo? Dando uma olhada aqui Na box score Olha o Lillard Saiu com 35 pontos 27 para o Mocolo 27 para o Lurkit 19 rebotes O futebol dele muito bom Não marquei ele muito bem Ah, caralho O Copa também é um pouco Minha essa derrota aqui Eu confesso Mas eu tentei Olha o Lillard Saiu com 3 bolas De 3 pontos 15 de 24 Fui de gol Interessante 3 blocos Mais 4 turnovers Triple-double para ele 19 para o Porter Jr 13 para o Campas 11 para o Aaron Gordon É isso, né? Sem Murray Fica complicado para o Denver Pelo menos aqui No game, né, cara? Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo, né? Se você gostou Se você estiver gostando Dessa série Não esqueça de deixar aí Nos comentários O que você está achando Se está legal Se eu devo continuar Eu espero que vocês estejam gostando Não esqueçam então De todos os avisos Que eu dei no vídeo aí Os links estão na descrição Porque o meu conteúdo Não acaba aqui, né? O vídeo acaba aqui Mas o conteúdo Continua na Twitch No Instagram No Twitter Enfim Sigam por lá Vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau